Estamos aqui no Cicred, estou com a Noemi Afrazão, que é a idealizadora desse grande evento que o lançamento foi hoje. Queria que você me falasse sobre o lançamento e também do evento que acontece em março. Esse lançamento foi feito para fazer uma confraternização com os empresários que já compraram seus estantes e ofertar oportunidade para novos empresários a estar na Feira Empresarial Amigas e Negócios na segunda edição, no dia 22 de março. Nós vamos fazer no Diamond Hall, com circuito de palestras, para que as pessoas possam adquirir os convites, participar da feira e assistir essas palestras. Nós vamos ter também um corredor gastronômico, então você pode visitar a feira para comprar. Nós vamos ter um espaço lá para fazer uma rodada de negócios, vamos ter rodadas de negócios a cada 50 minutos. Então você que é empresário, que é empreendedor, que gostaria de aumentar o seu network, pode adquirir o convite, assistir uma palestra e ir para um ambiente lá dentro da feira e fazer uma rodada de negócios. Maravilha! Sucesso total e você é convidado. Vamos continuar vendo o que mais aconteceu por aqui. Agora vamos conversar com a Kézia, que é gerente do Cicred. Qual a importância que o Cicred vê num evento que nem esse? Bom, para o Cicred é muito importante para agregar relacionamento, fortalecer as parcerias e, consequentemente, trazer mais associados para a nossa cooperativa. E hoje, com essa quantidade de empresários aqui na sede do Cicred da Fonso Pena, isso é muito bom, né? Porque eles podem vivenciar e ver de perto os produtos que o Cicred tem. Claro, e também conhecer o nosso espaço, né? Que é aqui na sede, que os associados nossos também podem utilizar. Muito importante para nós essa divulgação do Cicred junto com a parceria do Washington e da Noêmia. Legal! E o evento continua e você fica com a gente. E agora eu converso com a Isa Borges para saber qual é a expectativa dela em relação a esse evento. Então, para mim, isso aqui é uma fonte de network, né? De relacionamento. Estou na feira com a Noêmia, acho assim que é uma oportunidade de relacionamento, que é o meu negócio. Meu negócio é levar enriquecimento de vida para as mulheres. Meu negócio é transformar, ajudar a transformar a vida das mulheres. Então, para mim, um movimento desse, uma feira para mulheres, é rico. Tá, e eu quero saber que forma você transforma a vida das mulheres. De que forma? Isso é fácil. Eu levo beleza para as mulheres, né? Então, eu ensino as mulheres a se sentir mais bonitas. Eu levo a oportunidade de negócio para outras mulheres, né? Eu vou sair agora no livro com a Noêmia, contando a minha história, mostrando para as mulheres que não é formação acadêmica, que a força da mulher está dentro dela. E o que ela decidir que ela vai ser, ela pode ser, desde que ela seja disposta a sonhar e a trabalhar para conquistar esse sonho. Estamos aqui na dependência do Cicred, vou conversar com a Ângela, ela que é da farmácia de manipulação Lúnia. E tem muitas novidades para esse evento. Isso mesmo. Nós estamos aqui hoje com a proposta, nesse evento maravilhoso, da Noêmia, que nos fez esse convite para trazermos a nossa cosmeteria aqui. Estamos com a nossa cosmeteria, que é a beleza que vem de dentro para fora. E a experiência para que todos saiam daqui, essas mulheres maravilhosas, saiam com o seu hidratante pronto. A gente trouxe aqui nesse momento, né? Para que todos tenham essa experiência. E tem mais novidade aí. Nós vamos lançar um outro produto na feira. Aguardem. Por isso vale a pena você visitar essa feira que vai fazer tanto sucesso. Vamos ver o que mais aconteceu por aqui. A gente vai fazer tanto sucesso. Festas e eventos Festas e eventos